Acompanhando a tendência do mercado mundial e dos últimos meses, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu em reunião, nesta quarta-feira, aumentar um ponto percentual na Selic, a taxa básica de juros. A Selic passou de 10,75% para 11,75%. O movimento deve favorecer, por exemplo, os investidores em renda fixa. Mas como é que fica a rentabilidade das aplicações mais populares com a nova taxa? Como é que fica a situação dos juros com a nova taxa? Quem está ao vivo com a gente aqui no Notícias do Bem, para explicar esse assunto para a gente, para falar o que a gente tem que fazer a partir de agora, é o economista Marco Harbit. Marco, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem. Prazer em recebê-lo. Obrigado pela sua disposição em nos atender aí nesta quinta-feira. Imagina, é um prazer, querido. Bom dia, bom dia a todos. Tudo bom? Muito bom. Muito bem. E para a gente começar, então, Marco, o que significa esse ponto percentual a mais? Quer dizer, a taxa de juros vai subir. A gente tem que fugir dos financiamentos ainda mais do que a gente já vinha fugindo. E a gente tem que procurar opções para a gente investir o nosso dinheiro, opções diferentes daquelas tradicionais. Traduz isso tudo para a gente. Bom, vamos lá, querido. Realmente. Vocês estão me ouvindo bem? Só uma primeira coisa. Estamos te ouvindo. Sim. Bom, vamos lá. A gente teve essa alta da taxa de juros, né? Como você muito bem colocou, a Tainá também. O Copom aumentou ontem em 1%. Ontem a gente teve a famosa super quarta, né? Que é quando tem a divulgação da taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos, né? Então, a gente teve um aumento aqui em 1%, lá nos Estados Unidos em 0,25. A gente teve esse aumento principalmente por pressões inflacionárias. Então, a gente está tendo pressão inflacionária de commodities, petróleo, é um deles, trigo, é outro, fertilizantes, é outro. E alguns outros pontos, que aí já vem a parte fiscal, já vem a parte política, enfim. Mas, principalmente, devido a commodities, enfim. Realmente, o que é taxa de juros? Taxa de juros é o custo do dinheiro. Então, realmente, o dinheiro ficou mais caro. Então, para financiamentos, ficou mais caro. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é com o endividamento. Então, por exemplo, cheque especial vai ficar mais caro. Crédito imobiliário vai ficar mais caro. Crédito pessoal vai ficar mais caro. Então, a gente teve esse ponto. O que o Banco Central quis colocar é que a gente vai continuar subindo. Ele já deu, vamos dizer assim, o famoso spoiler para a próxima reunião subir mais um ponto percentual. Mas ela retirou da ata a frase, vamos com calma. Ou seja, o que ele quer falar? Se for necessário subir mais que um por cento, vai subir mais que um por cento. E, é claro, a grande pressão inflacionária está vindo do combustível, do petróleo. O barril que estava a 90, chegou a 130, voltou agora abaixo de 100 de novo. Então, isso impacta qualquer um. Não é a Petrobras, que é a vilã da história. É o mercado internacional. Então, a gente teve a parte de Rússia com a invasão na Ucrânia, onde teve um menor fornecimento, uma menor oferta do petróleo. Então, isso impacta diretamente no preço do mercado mundial. Muito bem. Essa é uma dúvida que muitos, às vezes, questionam o real motivo, se é a questão do petróleo ou se é a influência por conta da guerra que nós estamos vivendo. Mas aí vem aquela pergunta, com essa taxa um pouco mais alta, como é que a gente consegue aplicar, investir o nosso dinheiro de uma forma que ele venha a render, que ele venha continuar bem ali empregado, bem investido? É que a gente, pelo menos, não perca, já está bom, né? É, isso é importante. E eu acho que a gente não só não perder, a gente tem que ganhar um pouquinho mais do que a inflação, né? O que a inflação faz com o nosso dinheiro? Corrói o poder de compra. Então, para que a gente possa investir um pouquinho mais seguro, se for no curto prazo, se for aquele famoso investimento que eu vou tirar em um mês, alguma coisa disso assim, a gente tem o CDB do banco, o CDB DI, a gente tem os famosos fundos DI, e realmente o cenário está para a renda fixa, né? Existe expectativa da Selic chegar ao final do ano em 12,75. Então, assim, por que eu vou correr muitos riscos se eu tenho algo seguro que vai me dar 12,75? Se a pessoa tem um pouquinho mais de prazo, se tiver aquela paciência, esperar um pouquinho, tem alguns investimentos atrelados à inflação, né? De três anos, por exemplo, onde vai dar a inflação, que é o IPCA, mais 6% ao ano. Isso é uma taxa muito boa, muito boa. Se a gente está falando que tem uma expectativa de inflação para final do ano que vem, ali, em torno de 4, mais 6% são 10%, né? Então, assim, existe uma expectativa, assim, de queda de inflação, porque quando você já aumenta a taxa de juros, você já automaticamente a inflação dá uma acalmada, né? Ela cai um pouquinho, mas a inflação, ela vai continuar, né? Por quê? Por causa dessas incertezas que a gente tem. Então, eu acho que tem LFT, que é o famoso Tesouro Selic, a gente tem CDBDI, né? Que a gente consegue nos bancos, a gente tem os fundos referenciados DI, que também tem banco, gestoras, corretoras, né? Agora, para quem tiver um pouquinho mais de tempo, eu indico os fundos ou títulos, né? Atrelados à inflação, que é o IPCA mais alguma coisa. Porque quando ele dá IPCA mais alguma coisa, é a certeza que você vai ter algo além da inflação, né? Mas é aquilo, tem que esperar um pouquinho, tem que ter um pouquinho de paciência ali, dois, três anos, tem títulos mais longos, ok? Mas tem que ter um pouquinho de paciência. Tá certo. Agora, Marco, para os mais tradicionais, assim, né? A caderneta de poupança ainda é uma opção ou a gente pode esquecer a caderneta de poupança? É, você falou um verbo muito interessante, esquecer. Então, assim, hoje, como é que é a remuneração da caderneta de poupança? Quando a taxa Selic estiver de 8,5% ao ano para baixo, ela rende 70% disso mais TR. Quando a taxa Selic está acima disso, ela rende 0,5% ao ano mais TR. Então, como ela está acima e muito provavelmente vai continuar, ela vai render 0,5%, 0,5% ao ano, não, perdão, 0,5% ao mês, 0,5% ao mês. 0,5% ao mês, se a gente capitalizar isso, dá 6,17. Então, já está perdendo para a inflação. A inflação está a 10, então, na verdade, você não está nem ganhando, você está perdendo dinheiro, porque você está perdendo o seu poder de compra. Então, acho que a caderneta de poupança não é uma aplicação interessante. Outros investimentos, enfim, dólar, por exemplo, é hora de comprar dólar? Não. Porque muita gente está falando em voltar a comprar dólar por conta da alta, por conta dessa questão do petróleo, por conta dessa questão da guerra. É muito instável também, né? A gente tem opções mais seguras no mercado, opções que vão poder fazer com que a gente tenha pelo menos a garantia da inflação e um pouquinho mais, né, Marco? Isso. Então, assim, eu tenho 21 anos de mercado, nunca vi alguém acertar a cotação do dólar até hoje, para um final de ano, tá? Então, quer dizer, viu que realmente é bem difícil. O dólar, por que ele está baixo? A gente considerando que um dólar que já chegou a 5,60, 5,70, hoje está a 5, mais ou menos, está relativamente baixo. Por quê? Porque o fluxo de capitais para o Brasil ainda está alto. Tem um índice na Rússia em que muitos fundos de investimentos no mundo operam esse índice. E esse índice foi extinto, tá? E o que vai acontecer com esse fluxo que investia na Rússia, esse fluxo desses fundos? Muitos deles vêm para o Brasil. Então, pode ser que ainda tenha um fluxo positivo. Para vocês terem uma ideia, esse ano de fluxo, o saldo líquido, 80 bi, tá? Isso corresponde a 60% do ano passado inteiro. 80 bi de reais, né? Então, quer dizer, o fluxo está forte ainda. Eu acho que ainda pode se manter. Claro que tudo vai depender de como será a crise. Para o investidor que tem dólar, que queira comprar dólar, ou ele vai ter uma viagem, então ele tem que aproveitar realmente essas quedas, né? Ou ele realmente tem apetite a risco, tá? Porque o dólar oscila demais. Para aquele investidor que não tem essa tolerância ao risco, essa que a gente chama da volatilidade, eu acho que é melhor aplicar num título de 3, 5 anos atrelado à inflação, ou, caso tenha necessidade de usar o recurso em curto prazo, são esses títulos de CDB, o fundo DINI, que são mais tradicionais, têm rentabilidade diária, rendem mais que a poupança, acompanham a alta da taxa de juros. Então, quer dizer, eu acho que seria o melhor cenário. Marco, agora essas taxas subiram, né? Da inflação. E quem tem dívida, né? As pessoas que estão, que precisam se regularizar ali, como é que fica? As taxas aumentam também? Também. Então, assim, se ele contratou uma taxa lá atrás, aquele famoso prefixado, e está cumprindo direitinho com os pagamentos, não acontece nada. Ou seja, vamos supor que há um ano e meio atrás, ou dois, ele contratou um crédito imobiliário com 7% ao ano. Se ele vem pagando bonitinho, não acontece nada, vai continuar 7% ao ano, mesmo com a taxa chegando a 12,75. Zero problema. Agora, vamos supor que ele teve um desfalque, vamos dizer assim, e precisou, vai precisar, né, agora pegar um crédito pessoal. Esse crédito pessoal vai ficar mais caro. É muito provavelmente que também, se ele entrou no cheque especial, a taxa do cheque especial também tenha ficado mais caro. Então, tudo que for daqui para frente, for novo, vai ficar mais caro. Porque, como eu falei, a taxa de juros é o custo do dinheiro. e a gente tem que tomar um cuidado, porque a inadimplência da família brasileira ainda está alta, né. Então, esse é um ponto que tem que tomar muito cuidado, botar ali realmente tudo no papel, tudo na planilha, tópico a tópico, né, como a gente já falou aqui outras vezes, e assim, é muito cuidado, tem que ser muito seletivo na hora de gastar em alguma coisa. Ou seja, quem tem dívidas em aberto precisa tentar negociar. Então, a dica seria essa, né, se você tem uma dívida em aberto, por exemplo, rolando juros, tente negociá-la o mais rápido possível para deter esses juros, né, não deixa a bola de neve crescer não, porque ela vai crescer mais forte a partir de agora, né. Exatamente. Então, é muito provável que os bancos já estejam reajustando os seus créditos, vamos dizer assim. Até porque, para os bancos, o dinheiro também está ficando mais caro, né, porque quando você vai fazer um CDB, você está emprestando o dinheiro ao banco. Se ele tem que te dar mais, também tem que cobrar mais, cobrar um pouco mais. Marco, nós estamos caminhando para o término da nossa conversa de hoje, e aquela mensagem, né, para quem está nos acompanhando aí com relação a essa notícia de hoje, podemos encerrar como essa nossa conversa? Olha, tenha um pouquinho de paciência, porque essa alta da taxa de juros não vai durar muito tempo, tanto que a gente já existe uma expectativa para o ano que vem de começar a cair, né. Então, a expectativa é de, claro, que tudo depende de como vai ser a eleição, tudo depende de como o próximo presidente conduzir a economia, mas vamos falar assim, no cenário de hoje, a gente tem uma expectativa de mais um aumento de um ponto percentual, se manter assim até o final do ano e a partir do ano que vem começar a cair. Então, paciência, que as coisas vão melhorar. É, que assim seja, né, Marco, eu queria que você deixasse seus contatos, basicamente, LinkedIn, né, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, a respeito da sua consultoria também. Isso, eu faço só, eu só tenho o LinkedIn, que é Marco Harbit. Tá, tá aí na tela, né, LinkedIn Marco Harbit, para quem quiser conhecer mais a respeito do trabalho do Marco. E é isso, né, esperamos, efetivamente, que as coisas comecem a melhorar a partir do ano que vem um pouquinho mais, até porque, assim, a expectativa com o fim dessa guerra, a gente espera que acabe logo, né, é que as coisas retomem um pouco mais ao normal, né, porque a pandemia já vem agora para um declínio importante, a gente está vendo a retomada de alguns setores da economia, mas aí veio a guerra e a situação acabou complicando de novo, né, Marco? A gente precisa de uma conjunção de fatores aí. Como se já não bastasse a pandemia, ainda veio uma guerra, né? Pois é. Para ajudar. Vamos esperar que tudo se resolve, então. Não, mas acho que, cenário que vem, acho que ano que vem já vai começar a melhorar, até porque quando você começa a subir taxa de juros, automaticamente a inflação também já vem em um período, assim, de seis a oito meses, então esses aumentos de taxa são com o objetivo, sim, já de combater essa inflação. Muito bem. Tá certo, Marco. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Notícias do Bem, pela sua disponibilidade em nos atender e volte sempre. Imagina, é um prazer enorme, uma grande felicidade estar aqui com vocês. Um grande abraço, boa semana. Tá certo.